Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovequedestore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutorestec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. E hoje aqui nesse vídeo eu trago para você o Unbox, diferenciado aqui do canal Fernando Tutorestec do Heilu Solar LS05. É isso mesmo. Para quem não sabe, lembrando que essa Heilu aqui, ela faz parte ali do conglomerado de empresas da Xiaomi. É isso mesmo, gente. Então assim, o produto tem cara que é muito bom. Eu acredito que você já deve ter visto esse relógio em outro lugar aí no YouTube, mas aqui no canal Fernando Tutorestec você com certeza vai ver de uma forma diferenciada. Lembrando que se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Esse aqui é o Heilu Solar LS05. Ele tem 12 modos de esportes aí, um smartwatch top. E já adiantando, né, para quem gosta de bateria, esse smartwatch pode te dar até 30 dias de bateria, ou seja, um mês que você não vai precisar estar carregando esse relógio. A tela dele é uma qualidade TFT HD, touchscreen, uma tela muito boa, um smartwatch muito legal, que eu prefiro abrir a caixa para ver com você. Lembrando que se você quiser adquirir no parceiro de confiança, tem link na descrição. Não esqueça de usar o cupom FTECH para você ganhar desconto. A gente já vai abrindo aqui. Eu gosto muito de fazer unboxing aqui no canal desse jeito. A gente abre a caixa na hora e mostra para você. A gente vai abrindo aqui. Olha só a caixa diferente, né? Olha que coisa legal. O negócio vem bem montado, viu? Está aqui, ó. Aqui é uma espuma, algo bem confortável. O relógio não vai ficar batendo. Esse relógio aqui é naquele estilo redondinho aí para quem gosta. Já já a gente mostra mais coisas dele. Está aqui, ó, tudo bem acabado. Quando eu falei para você que faz parte aí da Xiaomi, você já começa a ver que é algo de fato de qualidade. O manualzinho aqui para você estar vendo aqui as informações do smartwatch que já já vou mostrar para você. Alguns estilos ali legal. E aqui nós temos o carregador dele, carregador magnético. Esse carregador aqui tem vindo muito bom em vários smartwatches aí. E a gente vai ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Vai que tem alguma surpresa aqui. Não tem mais nada. Muito bem. Então a gente coloca de lado e vamos te mostrar agora aqui o relógio. Está aqui, ó. Vamos logo começar mostrando para você o acabamento e construção. Um acabamento sensacional. Está aqui, ó. Essa parte de trás aqui é algo assim um pouco áspero, né? Digamos assim. Não é aquele acabamento liso, mas é um acabamento de fato de qualidade. É um acabamento muito bom. Você pode ver aqui, olha, os parafusos ali dele. Combina certinho com as cores do relógio. Não fica algo diferente. Bem bacana. Essa cor aqui também, né? Que é um pouco cinza, digamos assim. Olha só. Muito legal mesmo. Essa pulseira que vem nele é um silicone bom também. Lembrando que o tamanho da pulseira é 22 milímetros. E caso você quiser trocar e colocar uma outra cor de pulseira, um outro estilo também de pulseira, você vai poder fazer a substituição sem problema nenhum. É só você destravar aqui nesse pino que você vai conseguir fazer a troca. Aqui também, essa parte da fivela, vamos considerar assim. Ela é da mesma cor também do acabamento aqui do relógio. Olha só. Muito bacana mesmo. Não é aquele algo de prata para ficar diferente. E aqui está cravado aqui, marcado Halo. Gente, o produto é bom. Quando eu falo para vocês que tem o dedo da Xiaomi no meio, você já sabe que o negócio é de qualidade. E a gente já mostra para você aqui, olha só a qualidade da tela. Tem uma borda aqui, comparado a outros smartwatches, apesar de ter essa caixa dele aqui um pouco curvado para dentro. Não é uma borda grossa não, é uma borda fina mesmo, bem agradável de fato. Feitas as configurações do smartwatches, eu estou deixando bem no canto para você aí. De fato, a configuração é bem simples. Você faz ali um cadastro no aplicativo, vê uma confirmação ali via SMS de um código ali para o seu celular. Você coloca no aplicativo, fica super tranquilo. Não se preocupe que a configuração não é nada confuso. E aí pronto, é só você usufruir sim desse aplicativo, que é um aplicativo completão. Um aplicativo que se comunica muito bem com o relógio. E aqui nós já estamos com ele aqui configurado para você conhecer. Eu já posso falar para você o seguinte, olha, essa qualidade aqui de tela. Não sei se dá para você perceber aí no vídeo, na imagem, mas é muito bonita mesmo. Está aqui gente, olha, a qualidade muito boa. O touch aqui e volto a dizer, gente, isso aqui é produto Xiaomi. A gente não está falando de outras marcas não. Isso aqui é Halo, isso aqui é produto Xiaomi. Muito bom mesmo. Para você que curte smartwatches na cor redonda, para você que curte um smartwatch leve, que quase não dá para perceber no pulso, esse smartwatch vai te atender perfeitamente. Nessa face inicial aqui, nós já temos ali, olha, monitoramento cardíaco, que ele pode estar te mostrando, pode estar monitorando aí direto para você. Para você, calorias gastas também, localização ali, passos que você tiver dado com o smartwatch no pulso, ele vai marcar certinho. E uma coisa legal é que essas informações de saúde aqui, a gente pode confiar sim, tranquilamente. Sabe por quê? Da mesma forma que a gente confia na Mi Band, você pode confiar também no Halo LS05. É um produto sensacional. Vamos logo ver aqui se tem alguma face para trocar. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa para nós. Se a gente consegue mudar alguma face, mas é claro, depois a gente vai fazer um vídeo mais detalhado, mostrando detalhes no aplicativo. Está aqui, vamos aplicar essa, tem esse estilo aqui. Mas sempre a face tem ali uma informação de atividade física, para você saber essas informações, que é interessante. Tem também ali a data do mês. Vamos passar para a próxima aqui. Bem legal mesmo esse relógio, viu? Está aqui essa outra face. Eu prefiro mostrar uma a uma para você conhecer. Permanece ali as informações de saúde, informações de tempo. Está aqui, relógio muito bacana mesmo. E esse toque aqui também é bem suave para você poder estar trocando as watch faces. A gente vai passando mais aqui. Vamos conhecer então aqui mais. Aqui a gente voltou, claro, para a face principal. Se a gente desliza para a direita, nós encontramos aqui algumas informações para que você possa saber, condições aqui. Previsão do tempo está aqui para você, bem detalhado mesmo. Lembrando que essa previsão está atualizada sim, porque eu já fiz o pareamento com o meu telefone. Está bem atualizada, está certinho. Que legal. Vamos deslizar mais para a direita ainda. Aqui você viu que são condições do tempo e tal. E a gente vai passar para a direita. E nós continuamos ali sim com monitoramento de sono. Sono leve, sono pesado. E esse relógio de fato, ele monitora certinho. Aqui estão os sensores dele. Ele parece até um sensor bem simples, mas é um sensor muito preciso. É um sensor Xiaomi. Você sabe que o produto Xiaomi é muito bom. Ali, parte de monitoramentos cardíacos, batimentos cardíacos. Ele pode te dar esse resultado também. Caminhada ali, caloria que você gastou, quilômetros que você percorreu. Tem mais informações aqui. A gente volta para a tela principal. Se levar para a esquerda também é a mesma coisa. Esse menu que a gente navega da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vamos trazer essas mesmas informações. A gente desce aqui um pouquinho, sempre padrão. Aqui é o pop-up. Bateria, mostrando para você que está 80% ali de bateria. E como nós falamos no início do vídeo, ele vai te durar um mês de bateria. E eu acredito no seguinte, se você desligar o relógio, por exemplo, às 10 da noite, ligar somente às 7 da manhã e manter isso direto, vai durar mais de 30 dias. Eu ainda arrisco dizer isso também para você. Está ali a data do mês. Onde você vai também encontrar aqui o seu telefone. Não estiver localizado. Você vai localizar ele fácil. Ali é o nível de brilho também, para você estar alterando. Vamos deixar nesse brilho mesmo que já está aqui. Vamos tentar voltar de novo. Opa! Vamos sair daqui. É só para a gente aprender agora sim. Aqui, claro, é o modo não me perturbe. Você deixar ali no modo não me perturbe. Tem gente que fala que é o modo escuro, mas não é. Porque se você voltar aqui, vai permanecer a mesma coisa. Então, aqui é o não me perturbe. Aqui a gente vai em configurações. Você pode ver essas informações aqui. Ele te diz o seguinte. O watch face está aqui. É exatamente aquele mesmo atalho que a gente seguiu ainda mais cedo, pressionando no meio. Está ali brilho. E a gente segue aqui. São informações do smartwatch. Está aqui. Olha só. Essas aqui são informações interessantes. Muita gente quer saber se está comprando a versão certa. Lembrando que tem link na descrição para você adquirir com o nosso parceiro de confiança do canal. Para você desligar o smartwatch e reset. Esse menu dele aqui é um pouquinho, tipo assim, bem resumido. Mas bem interessante, sim, com as informações para você poder ficar sabendo. Subindo aqui, você vai ter, claro, algumas informações também, claro. Isso tudo aqui de atividades físicas. Está ali. Modos de esportes. Você pode ver que os modos de esportes tem bastante. Corrida, caminhada, ciclismo, montanismo. Tem a bicicleta ergométrica, yoga. E assim vai muitas coisas. Esteira, musculação. Bem legal mesmo. Está ali, ginástica, basquetebol, futebol, remo. Olha só que coisa legal. Tem muita informação. Aqui é a previsão do tempo. Ele somente volta ali para você saber. E a gente segue aqui monitoramento de sono também. Claro, você sabe disso. Notificações também de mensagem. Controle de música. Ele tem aqui para você avançar e voltar. Pausar também. Está dizendo que não está conectado, mas ele funciona perfeitamente. Aqui, é claro, são outras informações também que você tem aqui. Olha só. Para você localizar o telefone. Ali é controle de tempo também. Olha só. Gente, muita coisa bacana. Este smartwatch é completo. E vem mais uma vez aqui as configurações para você conhecer. Lembrando que este smartwatch aqui, ele é... Posso falar para você o seguinte. Controlado muita coisa pelo aplicativo que ele tem. Então assim, muita coisa você vai precisar mexer e controlar pelo aplicativo. Eu particularmente gosto muito de relógio dessa forma. Que você mexe ele, controla muito ele pelo aplicativo. Na minha opinião, o comando fica bem melhor. Está aqui, gente. Um relógio sensacional. Volto a dizer para você. Muito leve. Muito bacana mesmo. Estamos aqui com ele no pulso. Está aqui. Para você ver como fica. E olha que o meu pulso é fino. Então, você já vê. Olha aqui. Relógio sensacional mesmo. Fica muito legal. Muito bom. E outra coisa importante. Aqui é a Xiaomi, né, gente? Sensor de movimento. Misericórdia. Muito bom. Você vira aqui o pulso. O relógio já acende. Dá até vontade de usar esse tipo de relógio. Vou falar para você, hein? Está aqui, olha. Virou o pulso. Ele acende. É sensacional. Relógio muito bom mesmo. Gente, este aqui foi o Heilo LS05. Um relógio sensacional. Volto a dizer para você. A gente pode até considerar que é um produto Xiaomi. Porque a Heilo, ela faz parte do conglomerado ali de empresas. Que a Xiaomi toma de conta, digamos assim. Então, você já sabe que a qualidade é muito boa. Lembrando que esse relógio aqui, ele é a prova d'água. Se alguém te liga, ele vai te mostrar aqui na telinha quem está te ligando. Notificações, ele vai te entregar tudo. E é um relógio interessante para quem gosta de atividades físicas. Se você curte muito atividades físicas, esse relógio aqui, o Heilo LS05, ele também vai te atender perfeitamente. Se você está buscando precisão nessas informações e atividades físicas, ele vai te atender. Previsão do tempo ali, que coisa legal, hein? Relógio muito top. Sensor de movimento, mais uma vez, funcionando perfeitamente, sem você precisar fazer esforço, sem nada, tá bom? Esse foi aqui o vídeo do LS05. Se você quer saber mais alguma coisa, pergunta embaixo nos comentários. Depois tem mais vídeo desse relógio aqui também. E mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal. E com certeza, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.